A arte de fotografar nasceu em meados do século XIX. Considerada uma evolução da sociedade, a invenção conquistou o coração da humanidade no decorrer dos anos. Eu defino a fotografia como um documento, tá? Mas como documento não basta, eu preciso contar uma história interessante com fotografias. A fotografia não é só o registro de momentos importantes. No caso de seu Pedrinho e seu Taubaté, é a união de uma família ligada pelo amor à fotografia. Vamos ver a nossa mãe, vamos para a praça, abri um rezo para a nossa mãe aparecida e continuo o meu trabalho aqui na praça. Eu comecei com 14 anos, faz 66 anos que eu sou fotógrafo, entendeu? Comecei com a Lambi-Lambi e passei por todos os processos da fotografia. Fotógrafos há mais de 50 anos em Aparecida Interior de São Paulo se realizam em poder eternizar momentos marcantes dos romeiros que visitam a casa da mãe Aparecida. Todo dia de manhã vendo nossos romeiros da Aparecida, coisa mais vindo do mundo. A missão de fotografar romeiros se estende a outros profissionais, como seu Gilberto, que se preocupa em levar a alegria ao coração de cada visitante. Você trabalha com amor, as coisas facilitam muito e é gratificante. E ao perguntar aos peregrinos o que essa foto representa, a resposta é direta. Ela traz uma coisa tão boa, um sentido especial, um carinho, é muito importante. O fotógrafo é um profissional criativo, que observa em outras perspectivas. Das lentes de câmeras antigas, a evolução do celular. Os aparelhos se transformaram ao longo dos anos, mas o propósito da fotografia permanece. Registrar boas histórias. A família Matos sabe muito bem o significado de perpetuar momentos especiais. Uma paixão passada de pai para filho. Quando eu nasci, meu pai já era fotógrafo, já tinha loja de fotografia. Mas eu comecei a ficar mais junto dele, próximo dele nessa área, a partir de uns 5 a 7 anos de idade. Ou seja, há quase 40 anos que eu vivo a fotografia. Várias histórias, realidades diferentes. Não importa o lugar de atuação, a cultura pertencente ou o segmento da fotografia. O foco é o mesmo. Revelar o melhor das pessoas e registrar acontecimentos marcantes. Que as pessoas enxergam a fotografia não simplesmente como um registro simples para ficar guardado, e sim eternizar memórias. A fotografia é encantadora. A fotografia é encantadora.